Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com o meu cliente aqui, o Pedro, ele quer fazer um corte degradê, então peço para vocês aí, se vocês gostarem do vídeo, se inscreva, eu tenho certeza que muito não se inscreveu, e ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material, tá bom? Vou começar o corte, só que primeiro eu tenho que analisar o rosto do meu cliente, para ver se realmente esse corte combina com o formato de rosto, personalidade e temperamento, tá bom? Então vamos lá, aqui tem nove formatos, só que eu já identifiquei o formato do rosto do meu cliente, e agora vamos lá. Vamos lá, o rosto do meu cliente é um oval longo, aqui está a plaquete, deu para observar pessoal, um oval bem longo. Para você fazer um corte com precisão, nós cabeleireiros e barbeiros precisamos analisar a altura do pescoço, o formato do pescoço, orelha, abertura de orelha, o tamanho da orelha, e também analisar todas as formas de linhas facial, olha só, um rosto oval longo, dá para observar que a orelha dele é um pouquinho aberta, ele pediu para eu um degradê, só que eu não vou fazer um degradê, já conversei com o meu cliente, eu não vou fazer um degradê, eu não vou fazer um degradê, porque não combina com o formato de rosto, a linha e a abertura de orelha que ele tem. Então eu vou fazer um corte totalmente diferente, combinando com o formato de rosto, e também o formato de pescoço e a abertura de orelha, tá bom? Então eu vou iniciar o vídeo, eu vou começar com a máquina, o pente 1,5, começar com 1,5, depois eu vou finalizar a parte superior com a 2, o pente 2, na parte superior que é o topo, eu vou trabalhar todo na tesoura, tá bom? Então, ó, eu peço por favor, fica até no final aí do vídeo, eu vou fazer passo a passo, começando com o ponto 1, ponto 1 nuca, ponto 2, ponto 3, ponto 4, 5, 6, 7, 8, 9, São 9, são 9 pontos para ser realizado aí num corte, para você fazer um corte com precisão. A alavanca normal é alta, pente 1,5 especial. Vou começar no primeiro ponto, que é a nuca, vou subir bem, tirando toda essa massa de cabelo aqui da nuca. Pessoal, eu não falei para vocês, essas luzes, foi feito antes, para realizar o corte depois, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí, como foi realizado essas luzes. Mais ou menos nessa direção. Trabalhando o ponto 1, que se chama matemática do corte. O ponto 1 é toda a nuca, no canto da orelha, lado direito, o canto da orelha, lado esquerdo. Agora eu vou trabalhar o segundo ponto, por que pontuação? Para não se perder no corte. Segundo ponto, lado esquerdo, sempre eu coloco esse dedo apoiando, para apoiar a ponta do pente. Olha só. Para não passar da linha que eu quero. Olha só. Sempre apoiando a ponta do pente. Realizei o segundo ponto. Eu passo várias vezes para frente, para trás, olha só. Para não ficar com mechas de cabelo, marcando o corte, viu? Pronto. Segundo ponto. Agora o terceiro ponto. Lado direito. E eu vou com a máquina de trás, para frente. Depois, eu vou de frente para trás. Olha só. Olha só. Sempre colocando o dedo e o polegar, para apoiar o pente da máquina. Pessoal, por que eu não passei a zero? Como ele queria um degradê, eu não passei a zero, porque a pele dele é muito clara. Se eu passar a zero aqui, dá a impressão que foi tipo aquele scotch giletado, que fica na pele pura, assim. Dá uma olhada. Olha como é clarinha. Então, eu quero deixar uma sombra, mais ou menos uma sombra, para eu fazer o acabamento. Olha aí. Como está. Pronto. Trabalhei o terceiro ponto. Isso aí. Trabalhei a um e meio, que é aquele pente especial. Agora, eu vou trabalhar com a dois. Pente dois. Bom. Eu vou continuar no primeiro ponto, tirando essa marcação, apoiando o dedo e o polegar, para apoiar a ponta do pente. Olha só. Isso aí. Continuar no segundo ponto, lado esquerdo. Observa bem, pessoal. O dedo e o polegar, onde eu apoio o pente. estou trazendo o pente em linha reta e apoiando no dedo e o polegar. Agora, o terceiro ponto. Continuação. Terceiro ponto. Pronto. Agora, eu vou trabalhar o quinto ponto. Vou limpar. Vou limpar o meu cliente. Vamos lá. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro. Agora, o quarto. O quarto começa na frontal até o topo. Eu vou dar uma olhada no cabelo do meu modelo. Esse quarto ponto é o ponto que tem que tomar muito cuidado. Eu vou direcionar a mecha em 90 graus. Deixar o meu dedo bem reto na horizontal. Sem curvar o dedo. E vou cortando. Vou cortar pouco o cabelo dele. Continuar. 90 graus. No horizontal dele. Baixa um pouquinho mais assim. Sempre pegando a mecha guia que já foi cortada. Cheguei a ter o topo. Aí eu paro. Vou pentear para trás. Estou no quarto ponto. Agora, eu vou trabalhar o quinto ponto. Lado direito da frontal. Aqui, ao lado direito. Vou curvar um pouquinho os dedos. Vou usar a mecha guia do ponto 4. E vou cortar. Vou vir até o topo. Direcionando em 90 graus. Olha só. Uma pequena curva só. Seguindo o formato da cabeça. Cheguei no topo. Parei. Vou pentear o cabelo para trás. Agora, quinto, sexto ponto. Lado esquerdo. Usando a mecha guia do meio, que é do quarto ponto. Direcionando a mecha em 90 graus. Curvei um pouquinho os dedos. Uma pequena curva. Seguindo o formato da cabeça. vou até o topo. Pentear para trás de novo. Troquei a camisa. E vou continuar na pontuação 7. Eu finalizei a 6. Agora, já estou aqui na sétima. a sétima do lado direito. Olha só. Fazendo a conexão da parte inferior com a parte superior. Curvando bem os dedos. 90 graus. Vou cortar até o topo. agora estou com a camisa branca para o vídeo ficar melhor ainda. Esse é o ponto 7. Agora, eu vou para oitavo. Lado esquerdo. Fazendo uma pequena curva nos dedos. Olha só. Seguindo o formato da cabeça. deixar esse cabelo na régua. Isso aí. Pronto. O ponto é oitavo. Agora, o nono. O último ponto é essa direção do topo. Fazendo a conexão da parte inferior com a superior. aí eu faço uma curva assim com os dedos. A pequena curva seguindo o formato da cabeça. Olha só. O nono. Geralmente, eu uso o décimo ponto só para finalizar a franja. Olha só. só para finalizar. Algumas pontinhas que passam. A matemática vai até no nove, que é o nono. Finalizando com a pontuação dez. Décimo. só para arrumar a franja. O corte já está pronto. Que é a forma. Agora, eu vou trabalhar os efeitos. Que já não faz parte da forma. A forma é você determinar o comprimento do cabelo. E também trabalhar essa forma superior e inferior. Agora, eu vou trabalhar os detalhes com a tesoura desfiadeira. No primeiro ponto, parte de trás. Dá uma desfiada boa aqui. Tesoura desfiadeira. Desfiadeira. terceiro ponto. Lado direito também. Faz esse trabalho. Segundo ponto. Trabalhei essa conexão da parte inferior com a superior. Agora, eu vou usar a tesoura fio navarga. Eu gosto muito de trabalhar a parte superior com essa tesoura a fio navarga. Como que eu faço? Eu vou pentear toda a massa do cabelo para frente. Olha. E vou desfiar deslizando a tesoura de cima para baixo. eu vou trabalhar um desfiado mais desconectado. Não fica marcado. Porque a tesoura desfiadeira ela deixa o cabelo um pouco marcado. A fio navarga não. Fica um trabalho bonito sem marcação. se você não quiser fechar e abrir a tesoura pode correr a tesoura com ela fechada. Ela já vai fazer todo esse trabalho. geralmente quando faz luzes não pode deixar o cabelo muito pesado compacto porque as luzes vai ficar pesada também. Vai ficar um cabelo pesado. Quando você trabalha esse desfiado o cabelo fica mais desconectado fica mais bonito fica mais solto mais leve é isso aí olha como está caindo o telinho agora eu vou finalizar com a navalha e depois eu vou escovar finalizando com a escova e pomada tá bom? Pessoal eu não gosto de marcar muito sabe aquele escote de cabelo muito marcado que entra muito na parte superior na parte inferior eu não gosto eu gosto de seguir é o pezinho natural um corte trabalhado natural não precisa você subir muito aproveitando o máximo o pezinho olha só que legal aproveitando o máximo do outro lado fica um corte mais clássico mais clássico aproveitando bem vamos lá o pescoço dele é retangular se eu fizer o pezinho reto vai dar a impressão de um pescoço mais retangular ainda o que eu vou fazer eu vou fazer reto e depois eu vou arredondar as quinas lado direito e lado esquerdo vamos lá pra ter uma harmonia ali no pezinho no pezinho olha que harmonia Então eu vou passar a gilete ainda, não ficou nem redondo nem quadradão, sabe aquelas pedras hein, que deixa um bico, fica legal o quadrado quando o pescoço é redondo, é melhor deixar as esquinas mais arredondadas, aproveitei bem, eu gosto de limpar a navalha na mão, só que eu uso uma máscara, está vendo essa máscara de colocar no rosto, eu uso na mão para fazer esse trabalho, tá bom, aqui está, agora eu vou trabalhar nesse e aqui e aqui do outro lado e aí 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 eu vou escovar o cabelo dele, uma pomada aí, olha só pessoal, acabei de secar o cabelo dele, agora eu vou passar uma pomada, pomadinha, para finalizar, dar mais brilho, olha que corte lindo, pronto, olha só, que corte maravilhoso, é um corte combinando aí com o formato do rosto do nosso modelo, você gostou, João Pedro, gostei, olha só, gostou mesmo, e a cor das luzes, ficou legal, olha só, isso aí pessoal, se você gostou, compartilhe o vídeo, ativa aí o sininho, para vocês receberem todo o nosso material aí, entendeu? Não deixe de dar um like lá, você que não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Um abraço, até mais!